Essa rotina não muda e a cicatriz não cura Pra falar a verdade eu não sou quem queria ser Sempre tá com meus pesadelos, mas nunca com meus erros Desumamos no toninho de não consigo viver É que desde que tudo mudou eu vejo Depois de muito tempo eu já não sou eu mesmo Eu cresci sozinho sem ter um pai do meu lado Mas por isso eu não saiba o que é certo ou errado Eu sempre convive em vários ciclos, por isso eu sei Que o que mais tem são pessoas na merda que querem te afundar também Por isso eu aviso pra você Que eu não sou um cara bom pra conviver Só vacilo demais e você É o maior tesouro que eu poderia ter Se quer continuar eu já te aviso Que coraços pra você sempre estão partidos Mas você se merece o seu paraíso Garota sem você eu bico em pedaços Eternidade não é nada sem você do lado Será que você ainda ia me olhar assim? Se soubesse dos meus pecados Meus pecados É que eu vivo num eterno bad trip Brancado atrás de jalas na minha mente tem limite É como um time skip O tempo não define Dentro da minha mente é como uma cena de crime Eu convivo com demônios que querem me consumir Mas se demônios e anjos mentem o que os diferem no fim Cicatrizes de verdade nunca irão se curar Os pecados do passado não podem se consertar Eu vou vagar até onde der Rodo o mundo pra te achar Mas cê sabe eu tenho medo Não quero te machucar Por isso eu aviso pra você Que eu não sou um cara bom pra conviver Se eu vacilo demais e você É o maior tesouro que eu poderia ter Se quer continuar eu já te aviso Que coraços quase sempre estão partidos Mas você se merece o seu paraíso Carota sem você eu fico em pedaços Eternidade não é nada sem você do lado Será que você ainda ia me olhar assim? Se soubesse dos meus pecados Meus pecados Meus pecados Meus ceis Meus hormônio Meus pecados Teis Obrigado.